Em Saporu Domi, no Japão, no estádio de Saporu, a Itália recebeu o Equador na Copa do Mundo de 2002. A Itália que tinha sua base de 98 com o time campeão de 2006, né, Buffon aí, grande goleirão estreando na Copa do Mundo de 98 depois do Pai Junca, né. Tem o Valencia, Delgado, e aí a escação da Itália, Cannavaro também, Zambrota, Linovinha aí, já o Equador, Carlos Tenorio, tem o Delgado, tem o Spinoza também pela Copa de 98. Milton Rennie é o árbitro da partida, já 10 minutos do primeiro tempo, a jogada do Equador, falha da defesa da Itália. A Kingawa, Buffon defendeu, mas rebote, o Equador abre o placar no estádio de Saporu. Falhou a defesa da Itália, Delgado não perdoou e mandou pro fundo da rede, 1x0 para o Equador. Já aos 17 minutos, Delgado deu o quadro de novo, Mendes chutou de longe, mas Buffon fez a defesa. Já no escanteio, Mendes cruzou a bola na área, Delgado de cabeça, afastou, mas tirou a zaga da Itália. Mandou pra fora. Já aos 29 minutos do primeiro tempo, a jogada da Itália com o Viery. Francesco Totti chutou de direita, mas defendeu o goleirão do Equador, tendo de defesação do Equatoriano. Já no segundo tempo, a jogada da Itália com o Viery. Dribou o Equatoriano, deixou na saudade, foi tentando, foi tentando, dribou o goleiro, mas não conseguiu, parou na zaga do Equador. Já aos 79 minutos do segundo tempo, a Kingawa tocou a bola com o Delgado, errou o passe. Maldini fez um excelente passe com o Doni, que tocou pra Viery e chutou na trave, mas já estava em conclusão de rolar. Já nos acréscimos, a jogada do Equador com a Iovie. Dribou o primeiro, mas foi da bola, não rebote, Buffon fez a defesa, passava a Itália do segundo gol. Final de jogo, 1 a 0 para o Equador. O Equador começa com o pé direito na Copa do Mundo de Itália. Vai dando seu primeiro vexame na Copa do Mundo. Agora vamos direto para o jogo entre México e Croácia. No grupo F, em Negata, no Japão, a Croácia recebeu o México. Tayo Chinosukur, um jogador da Copa de 98, onde a Croácia ficou em terceiro lugar. Borghetti, torrado, jogador dos mexicanos aí. Copa do Mundo estrela. E a Croácia aí tinha também, o Kovács também. Grande jogador da Croácia e o Simonich. Borghetti, Jorge Campos, goleirão do México. Tinha o Rafa Marques também, o Hernandes e o Borghetti. Pedro Provença, o Rafa da partida, aos 17 minutos do primeiro tempo. Jogada da Croácia com o Tomás. Soudo fez um chutaço e fez o golaço. Um golaço da Croácia, o melhor golaço até aqui da Copa. O goleiro de golaço do Soudo mandou de primeira ali. Não quis nem saber, não estou passando. Mandou para o fundo do gol com camisa 14. Vejo o replay em que golaço, que chutaço. Mandou sem chance para Jorge Campos. Mandou lá na esquerda. O golaço. Jogada de Morales. Dribou, deixou no chão, é do jogador croata. Que chutou, mas parou na zaga da Croácia. E aí no rebote, Vidia chutou. Em cima do goleiro, Tetskosa. Jogada de 49 minutos do segundo tempo. Morales fez a jogada pela esquerda. Cortou, cruzou na cabeça de Morghetti, mas mudou para fora. Já 60 minutos. Morales de novo na esquerda com Morghetti. Morghetti tocou no meio, torrado. Empata para o México, 1x1. Conta Croácia. Jogada de Morales. Morales jogou muito nesse jogo. O melhor jogador do tempo. E aí torrado com o Morales. Muito camisa 6. Veja o retorno, jogada, vinda, não sei se é muito cano. O que tocou na cena do goleirão. Tetskosa. Jogada de 72. Torrado de Hernandes. Que tocou para torrado na direita. Olha todo o goleiro. E aí torrado com o Morales. Na cabeça de Aspera. Vai para virar o jogo para o México. Esse jogo é muito estranho. Veja o replay aí. Bateu no jogador com o Lata. Que saiu quem tocou o boleiro. Um gol feio aí na Copa do Morghetti. Saiu quem tocou o boleiro. Tetskosa. Tetskosa. A Clácia tenta um gol de empate. Mas mandou para fora hoje. E aí o Rafa Marques. Fez o pão da bola. Carmona. Tocou errado. O Kovac recuperou. Barrovic. E o Roupassa. Torrado Aspera. E aí o Hernandes. Foi tentando, foi tentando. Fugiu já três minutos de acréscimo. Fez jogada com o Arellano. Arellano Roupassa. Mas sofre a fita. Aí teve a última chance da secessão mexicana. Torrado de cabeça. Mas sofreu a zaga da Croácia. O Vídeo pega o rebote. Foi na direita. Cruzou a bola. Mais ou menos. Tivou a zaga de novo da Croácia. Fez o jogo final. Terminou o jogo. Dois a um para o México. Grande vitória do México de virada. Contra a Croácia. Que está com o pé direito do México. Está aí o Royal Campus. Conumorando muito. Agora vamos às classificações. A França em primeiro com três. Paraguai com um. Dinamarca com um. E Sênegau com zero. E já. A Espanha com um. Resolvênia com Paraguai com um. E a África do Sul com um. Todo mundo empatou nesse grupo. Grupo C três. A China. Brasil três. Turquia zero. Costa Rica zero. No grupo D. Polônia três. Portugal três. Coreia do Sul zero. Polônia zero. E Alemanha três. Irlanda três. Inglaterra três. Argentina um. Nigéria um. Só essa zero. E no grupo G. México e Equador fazem três pontos. O resto está com zero. Agora no grupo H. Japão. Bélgica. Rússia. E Tunísia. Vão jogar ainda. E vamos aí. A artilharia. Rao Yadong. Aparece a primeira com dois. Trezegui com um. Tristan com um. Ronaldinho. Rivaldo. Pauleta. Close. Balak. Henry. Borghetti. As assistências. Pichi. Com um também. Todo mundo com um. Até aqui. Bom galera. Se você gostou desse vídeo. Não deixa de dar um like. Não deixa de se inscrever no canal. Para não perder nenhuma novidade. E da sua vida que eu faço. Também. Deixa de. Deixar. Seu feedback aí. Nos comentários aí também. E me siga lá no Twitch. Beleza galera. Canal Space Games. Valeu. Falou.